Lua de Lua Serena O tamanho da alegria que a gente traduzia como a música do nosso amor Lua de Lua Serena, Arraia Iluminado O forró comendo quente, marinês e sua gente, Luiz Gonzaga a cantar No coração da pequena, o primeiro amor batia A primeira brasaria da fogueira, a poesia era só o São João chegar Lua fogueira, Arraia Iluminado Que eu pulo sim, senhor Lua fogueira, Arraia Iluminado Que o São João mandou É brincadeira, bala um beijo de bijubalão Ainda sendo uma fogueira no meu coração Lua fogueira, Arraia Iluminado Que eu pulo sim, senhor Lua fogueira, Arraia Iluminado O São João mandou É brincadeira, bala um beijo de bijubalão Ainda sendo uma fogueira no meu coração